Maldade Tira, bota, chapéu, a fivela pra te enlouquecer No céu da sua boca hoje tudo fica azim Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça No céu da sua boca hoje tudo fica azim Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça Mãozinha lá no céu Quem tá velho e não gritou Chega mais Hungria Hungria Caiu no próprio laço Apertou o meu braço Ficou de pé na bamba e ainda na cama me deu um abraço Ela cresceu de bota, pô, e eu cresci descalço Eu jogo em todo campo, mas foi no seu campo que eu fiz um golaço É que eu saio de casa às três e eu só chego aí às seis Minha vida era um, talvez, olha só o que você fez Hoje eu não aguento um mês E você num lençol, xadrez É que eu tiro só timidez Sou roubo e o pafão francês Nosso caso é PT, Nisa Não vai ter de férias com um ex Então aturo ou surto, eu sujei de poeira Minha panamira Quem vê a vida de longe até acha que não leva na brincadeira É que o moleque da Ceilândia colou na fazenda e comprou vários gado Só pra ter a vista mais lindo Beijo da morena e um cavalo selado E tira a bola, o chapéu, a fivela pra te enlouquecer No céu da sua boca hoje tudo fica zen Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça No céu da sua boca hoje tudo fica zen Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça Vem acabar com meu sossego na roça Vem acabar com meu sossego na roça Cabo sossego Cabo sossego Cabo sossego Cabo sossego Obrigado.